Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games Bom, tamo de volta aí com o nosso jogo bem bacana Pumping Simulator, né? Quem assistiu a série completa aí Muito obrigado Eu falei pra vocês que eu não ia fechar thumbnail Escrito parte final Porque o jogo seria atualizado Saiu bastante atualização do jogo, vamos ver o que tanto chegou, beleza? Estamos aqui em casa com nossos dois filhos E eu vou lá pra o posto A nossa mãe tá... Vó? Vó ou mãe? Acho que é mãe, né? Sei lá se é vó ou se é mãe, até esqueci, mano Tá com a saúde mental em dia Essa garagem aqui, eu me lembro Eu acho que não tinha nada nela, né? Eu acho que nem garagem tinha Bom, enfim, vambora O importante é o posto, né? E quando eu parei de jogar Lógico, eu joguei um pouco mais, né? Não é jogar Na verdade, eu deixei o jogo parado Fazendo tudo pra mim Que a gente tem todos funcionários, né? Então a gente conseguiu ganhar bastante dinheiro aí E eu fiz isso pra justamente quando acontecer a atualização A gente ter dinheiro pra fazer as coisas, né? Então, ó... O posto tá em funcionamento, tudo certinho, né? Vamos ver o que tanto tem aqui pra nós Ah, eu tenho que contratar um funcionário aqui Deixa eu ver aqui, quer ver, ó... Estação Trabalhadores Tá vendo aqui, ó... Falta mais um funcionário Então, eu acho que eu vou colocar mais um frentista Porque tem muito carro parado Tem uns negócios da bomba lá, né? De eletricidade que os frentistas vão lá também, né? Então eu acho que compensa a gente contratar um frentista Vamos pesquisar aqui Ó, frentista Tá Vamos contratar uma mulher? Só tem 10 essas coisas, né, cara? Que é operador de caixa Aqui, vamos contratar ele, vai Bom, agora a gente tá com 23 e 23, tá? Beleza? Conta não tem nada Modernização Aqui eu não sei se eu modernizei tudo Aqui, ó... Mais visitante na prateleira Isso aqui eu vou deixar por último, tá? É... Vamos ver o que tanto chegou aqui É... Vamos vir aqui Ah, não é aqui, João É aqui É estação Vamos ver o que tanto chegou aqui, ó Prateleira não, não Não Aqui é o estoque Eu não coloquei com vocês Ó, chegou esse aqui, ó Vamos pedir duas Uma, duas Chegou esse aqui, ó Seis Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Chegou esse aqui também, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Aqui não Aqui não Não Certinho Tá certo Aqui faltou duas, ó Televisão não 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 Aqui, ó Dispensador de dinheiro É caixa automático, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aqui, ó Essas máquinas aqui, ó Uma, duas Vou comprar uma desse aqui Porque eu não sei aonde que é esse brinquedo aqui, mano Fala que eu já não posso colocar Que já tá tudo zerado Eu acho que é aquele jogo de friperama, né? Essa plaquinha aqui também a gente não colocou Escada não Quadros Ficou faltando quadros lá na loja, né? Mas não pega nada Tapete a gente colocou tudo Caso de guato De guato? De guato não existe, João É gato E também a bateria aqui E o bonecão do posto, né, mano, ó Um, dois, três, quatro Então isso aqui foi as coisas novas que chegaram Fora isso Chegou coisas novas aqui, ó Tá? Ó, eu vou encomendar Uma, duas Uma, duas Uma, duas Essa aqui a gente já tem, né? Só que eu vou encomendar duas de cada E vou encomendar mais do que a gente não tem Que eu acho que foi as prateleiras que a gente pegou ali Agora nova, né? Deixa eu ver aqui Eu não sei O que que eu vou fazer pra colocar aquelas prateleiras Não sei nem aonde elas vão encaixar, né? Mas vamos pegar aqui Ó Esse pirulito aqui chegou novo Esse aqui chegou novo Esse aqui Esse daqui Esse daqui Este 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 Esse aqui também Esse aqui também Esse doce Esse vinho O sorvete Esse aqui também, ó Encomendei tudo Casa de banho Não chegou nada de novo, tá? Tá tudo completo A casa Também não chegou móveis novos, ó Tá tudo certinho E outros Também não chegou nada Tá tudo certo Então essa foi as novidades Que tá aí Que chegou, né? Vamos encomendar pra chegar tudo Uma vez só E outra coisa também Que eu vi lá Que foi atualizado É isso aqui, ó A bateria A bateria A gente pode Aumentar Ela A capacidade dela, ó Que é aqui, ó Olha lá Como é que ficou a bateria Bem maior agora, ó Aí sim, hein, tio Bem que poderia aumentar ali A placa solar, né? Então esse aqui foi o último update Que deram aí, ó A placa solar não pode aumentar E agora eu acho que o caminhão Chegou lá com as coisas Acredito eu Ou não Não, não chegou ainda não Rapaz, tá demorando Pra esse caminhão chegar, hein? E acabou os produtos Pra substituir lá no Cadê o Caminhão de carga Chegou a estação? Nossa Eu esqueci, galera Que agora A hora que a gente Manda entregar Ele entrega em lugares Diferentes, tá vendo, ó Ele tinha que mandar Entregar lá Tem uma escolha Tem uma opção A hora que você escolhe Aonde que o caminhão Entregar E eu coloquei aqui, cara E agora Pra me achar Minhas prateleiras Fala pra mim Eita Não é lá em casa, hein Eu vou pegar Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar E vou Soltando aqui, ó Pros caras pegarem depois Aqui é bala Aqui, ó Bonecão do poço Do posto, né? Ó Vamos colocar um aqui Um aqui São quatro, cara Aqui E aqui Aí, ó Show de bola É, a gente precisa Achar as duas máquinas Que a gente Ó meu carro, ó Vou tirar a escada aqui, cara Que vai atrapalhar o O trânsito aqui Segura e F Prime F Ué É esse, já Vou deixar lá no meu escritório Lá, ó Pra não atrapalhar aqui, tá? Aí, beleza E eles mudaram também A comida do cachorro, tá? Se eu vier aqui, ó Eu acho que eu tenho Uma comida aqui Não Eu dei pro Eu dei a comida pro gato Eu fui dar a mesma comida Pro cachorro E ele não aceitou E continua falando Que ele está com fome O que que é isso aqui? Bastão? Ah, pirulito Vai, tio Se vira nos 30 Ah, só falta ele pegar As coisas que eu tô querendo E levar lá pro Pro estoque Não dá pra ver O que que é aqui, né? Aqui Comida 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 Ó, isso aqui é uma prateleira, ó Dá pra gente colocar Tá vendo, ó Essa prateleira aqui, ó Ele não deixa a gente Colocar em lugar nenhum Você tá vendo, ó Porque a gente já usou em tudo Já usou em tudo, ó Tá vendo? Então a gente tinha que tirar Uma pra colocar essa Ou essa Esse brinquedo aqui Então deixa eu ver aqui É Acho que eu vou tirar esse aqui Como é que tira mesmo? Esqueci, cara É aqui, ó Aí, beleza Agora eu pego aqui, ó Não Cara, onde Coloca esse negócio aqui? Fala pra mim Eita Mano, hein Caraca Será que isso aqui é em casa? Ó, aqui dentro da loja Não é Eu quebrei tudo lá, né? Aqui também No escritório Também não é Ó A nossa casa Tá lá pra cima Era pra aparecer Um negocinho azul Aonde a gente ia colocar, né? Ó Coloca na posição indicada Máquina de brinquedo Qual posição indicada? Sendo que não tem Hã? Fala aí Se alguém souber aonde Coloca essa máquina de brinquedo Eu coloco na próxima gameplay Aqui não é Aqui não é também, ó Aqui é refrigerante Eu vou destruir um de cada Que sempre fica com Sempre fica com a gente mesmo, né? Deixa eu pegar o martelo aqui Aí, beleza Deixa eu ver Ó Não é Tá vendo, ó? Que estranho, véio E esse Tá vendo que aqui, ó É encaixado, ó? Ele não mostra o lugar pra colocar Você tá vendo, ó Mas ele fala Que encaixa Então se eu pegar Esse aqui, ó Ele tinha que mostrar Um lugar que encaixaria Esse aqui, certo? Ó Deixa eu salvar o jogo aí Salva o jogo Vai, Andante Ó, não encaixa Tá vendo, ó? Se a gente for lá Onde que a gente tirou A máquina Ó Vou virar ela aqui Não encaixa, ó Não tem um lugar Pra encaixar Esse negócio aqui Rapaz Não tem bichinho de pelúcia Não tem nada Que estranho, né, mano? Aqui no posto, ó Não tem como colocar Caraca, meu irmão Agora eu vou ficar dependendo De vocês aí O cara pegou a caixa, né? Deixa eu pegar a caixa de volta aqui Ô, tia Quem mandou o senhor colocar aqui? Hã? Quem mandou a senhora colocar A máquina aqui? Ó, a máquina Vamos pegar esse aqui Vamos voltar lá Ó, tá vendo que isso aqui Não encaixa aqui Mas se a gente chegar lá, ó Ó lá Encaixa aqui Você tá vendo, ó? Muito doido, né, mano? E agora? Eu esqueci Qual que é a máquina Refrigerante aqui Ela deve tá aqui, ó Deixa eu ver É Ah, faltou os postes, ó Deixa eu pegar o poste aqui Faltou colocar a poste aqui atrás, ó Ah, vai abrir o negócio aqui, mano Olha que da hora Pegar o martelo aqui, ó O que será que a gente vai abrir aqui? Vamos lá O que que é isso aqui? Não faço ideia do que que é isso aqui Ah, casa de brinquedo O negócio de brinquedo vem aqui, galera Eu acho que o negócio de brinquedo vem aqui Quer ver? Dá o brinquedo aí, tia Dá o brinquedo aí, tia Dá o brinquedo, Timi Cadê o brinquedo? Cadê você? Aqui, ó Marca de brinquedo Não pega aqui, não Ah lá, falei Aqui são jogos arcade, ó Que da hora, mano Será que aquela máquina arcade Vem pra cá também? Eu vou tentar trazer uma pra cá Vou tentar trazer uma pra cá Porque se der Eu compro mais Dá Dá pra colocar aqui, galera Ó Legal Então, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis máquinas arcade Que a gente pode colocar ali, né Então, eu vou voltar isso aqui no lugar E a gente vai pegar seis máquinas arcade Então, vamos lá É Vim aqui Estação Máquina arcade Cadê você? Aqui, ó Uma, duas, três Eu acho que esse doce também vai lá Uma, duas Aqui, ó Escritório, tá vendo? Ó Armazém Dá pra entregar em casa agora Tudo certinho, né Tá faltando Outras prateleiras que eu comprei O que é esse aqui? Não Não também Aqui é limão Aqui Aqui Eu não sei o que é isso aqui, cara Chocolate Ó, isso aqui é a máquina, ó É ali dentro Lá também aceito, ó Colocar Legal, véi Ó, uma, duas, né Deixa eu ver quanto que tem lá Uma, duas Três, quatro Então, vamos colocar aqui, ó Uma Duas Então, eu preciso comprar mais quatro dessa aqui Beleza O tio tá chegando Deixa eu pegar esse aqui já Colocar ali Vai tio, descarrega o bagaço aí Antes que o funcionário pegue e guarde Eles vão guardar Não adianta Não dá tempo Vamos colocar aqui, ó Uma Duas Três Não guarda não Não guarda não Aqui, ó Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Então, falta cinco, né Vou colocar aqui Comprar mais cinco dessa aqui Tem máquina aqui que eu não peguei, cara Os caras que trouxeram pra cá, ó Sofá Sofá eu posso vender, tá Que a gente já usou Vender Spray Aqui, ó Congelador de sorvete Ok, este daqui Sai daí, tio Lá dentro, vai? Vai, ó Legal, ó Vai pro lado de fora aqui, ó Então, pode comprar mais esse negócio de sorvete Legal Deixa eu ver aqui agora o que mais chegou aqui Que a gente não pegou Isso aqui, ó Gerador Na onde que vai? Nossa Nossa, lá atrás, velho Olha que da hora, mano Um Dois Três Quatro Cinco Seis Beleza Eu acho que a gente comprou tudo Agora só falta comprar O que que é esse aqui? Caixa eletrônico, ó Ó Nossa Quanto tem caixa eletrônico pra cá Pra lá Rapaz Ih, não deixa encaixar ali não, ó Ah, deixou Mas eu saí fora Vai, tio Encaixa aí Difícil, hein Aqui, ó A mesma coisa aconteceu aqui, ó Tem que ser de longe, ó Lá na frente Deveria ter eu colocado um caixa, ó Colocou caixa lá na frente do posto, ó Aqui na frente do posto Colocou caixa, ó Eita, aqui tá fechado Mais um aqui Mais um aqui Então tem que comprar as máquinas ali, né Deixa eu já encomendar, já Estação, não Ah, aqui Loja Essa máquina aqui, né É, deixa eu ver aqui Tem duas lá, né Eu vou colocar mais uma ali Mais um fliperama Um, dois, três Tem que comprar quatro, então, né Então eu vou comprar mais uma dessa aqui Quatro de fliperama Aqui, ó Uma, duas, três, quatro E faltou isso aqui também, né Eu não sei quantas dessa aqui Mas eu vou comprar E o que sobrar a gente Eu vendo depois, né Bom, deixar aqui no armazém, ó Encomendar Beleza E depois eu vou fazer uma grande compra aqui De produtos, né Que eu acho que não tem mais nada aqui, ó Que é óleo Tá Falta o freezer, né Pra eles colocarem O que que é isso aqui, ó Tem um negócio de freezer ali, ó Cadê ele? Aqui, ó São seis freezers Com certeza Vai aqui Ó, não vai nenhum freezer ali, véi Ah, tá pro lado de fora Aqui, ó Pra guardar os produtos gelado, ó Que legal, mano Que como a gente vende coisa aqui, ó De congelado Os caras pensaram, né Onde que o cara tá colocando os congelados Na prateleira Tá derretendo tudo, né Aí eles fizeram isso aqui, ó Pra eles colocarem o congelado aqui Que legal, hein Tenta reduzir os parâmetros Eita Nem vi ali, mano Os caras pensaram, hein Aí, beleza Como eu comprei esse aqui Sobrou, ó Eu vou deixar aqui Daí eles vão vender Pegar esse aqui, ó Tem lugar certo pra colocar, né Ó lá, ó Um Poderia colocar mais um, né E esse aqui, ó Ó o cara colocando balinha ali no negócio Ó lá Aqui já não tem mais nada de balinha Eu acho que lá na frente tem mais duas, ó Ó Ó, uma aqui E outra aqui Comprei 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 sobrando, né Lá no meu No meu escritório Não precisa Comprei sobrando Eu posso vender Faltou só o brinquedinho De De urso de pelúcia lá, né Que essa máquina de friperama Não vai lá E não vai lá Tá A gente vende Deixa eles guardarem Que a gente vende Então Deixa eu comprar aqui, galera, ó É O brinquedinho de urso de pelúcia Que é esse aqui, ó Um, dois, três, quatro Tá E eu vou comprar depois Bastante coisa aqui, ó Tá faltando esse freezer aqui também, ó Um, dois Beleza Encomendar Faltou o freezer, né Depois eu vendo Aqueles produtos Que sobrou ali Ó Aqui eles guardam as coisas certinho, ó Hum E, ó Tem como a gente aumentar, véi Olha isso aqui Caraca, meu irmão Olha aí, ó Show, hein Será que dá pra aumentar mais uma vez? Não, é só uma Não dá pra aumentar mais, ó Beleza As prateleiras aqui nem vão aumentar, tá Não compensa aumentar Ah Os negócios aqui também não Não aumenta nada, né Aqui, ó Não aumenta Mac fliperando também não Esse aqui Também não, ó Aí, ó Caminhão chegando Solta aí, tio Pega aí pra nós Vai Cinco horas da tarde, ó Ah, tio Foi buscar a caixa no meio do pátio ali, ó Rapaz Caminhão de carga Aqui, ó Chegou, ó Vou pegar esse aqui Um Dois Três Aí, ó Sobrou esse aqui Lá na frente não vai, né Aí a gente vende Que eles vão colocar ali, né E esse aqui também, ó Que é o freezer Tem aqui, ó Um desse lado E um desse lado Aumenta o freezer? Não Então tá certo É só Comprar os produtos Pra ficar estocado Tudo E já era Tudo que tinha de fazer aqui A gente fez, tá Então vamos lá Vamos fazer uma compra grande aqui Que é loja Tá Fazer uma compra grande, hein, galera Vou comprar três e tudo, ó Pronto Só mandar entregar aqui no armazém, ó Eu tenho presença de fatura Não paga Não Prestar dinheiro, não É Criei aqui É Fatura Estação Contas a pagar Ué Tá falando Ah O tio O nosso gerente paga O nosso gerente paga Esqueci E ó E ó E a gente vai aumentar Esse aqui por último, tá Eu vou lá dormir Que a gente vai esperar Os caras Estocar tudo Vamos esperar Os estoquistas Colocar tudo aí, ó E o negócio das balas Aqui tá vazio Tá vendo, ó Tá vazio Eu encomendei tudo Rosado, né Necessita de 20 brinquedos Brinquedos Eu não achei brinquedo Pra comprar aqui Será que eu tô cego? Deixa eu ver Eu acho que tinha lugar Pra comprar aqui Sim, cara Brinquedo Eu acho que é casa Não Outros Não Cadê o brinquedo, ó Aqui eu não vi nenhum brinquedo, ó Tá vendo? Só que tem um lugar aqui Que eu acho que tem brinquedo Sim, cara E eu tô com sono, né Vai fechar os olhos, mano Cadê os brinquedos? Eu tinha visto sim, cara Ursinho Ué Coloquei em todos Será que eu tenho que ir lá Na, 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 na Cara, cadê esses brinquedos? Tá vendo, ó Aqui, ó Vamos pegar bastante brinquedo aqui, ó Eu colhei bastante brinquedo mesmo Eu sabia que tinha Eu não tô cego Aqui é decoração Aqui não compensa E urso grande aqui também, ó Beleza Aí, agora sim, ó Encomendar Eu sabia que tava faltando brinquedo Olha a quantidade de coisas que chegou Que os caras vão ter que organizar isso aí, cara Eu não vou organizar nada Nada, 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 nada Ó, pra quebrar o galho Deixa eu ver aqui se eu acho um negócio aqui bacana Não Eu ia pegar o sorvete, né Ó, acho que isso aqui é Chocolate Não Sorvete Aqui, ó Só pra não dizer que eu não ajudei vocês, hein Ó Ó, já tá lotado, mano Ó, já tá lotado, velho Lá na frente Vocês colocaram sorvete, seus andantes Aqui Aí Do lado de lá Vocês colocaram sorvete Aí, beleza Tá lotado, mano Ó, que bacana, hein, mano Tomara que saia mais atualização Que o jogo ficar cada vez mais bacaninha, né Não tem o que eu fazer aqui, tá, galera Ó, vamos colocar o ursinho lá Chegou o ursinho Deixa eu tentar ficar dormindo aí, né Aqui, ó Olha lá a quantidade de ursinho, mano Eita, que da hora Acabou Nossa, tem que cobrar bastante o urso, mano A moça pegou o urso daqui Ô, tia Se você pegou Por que você não foi lá colocar? Eu acho que ela já foi colocar o urso lá, cara Eu acho que ela foi colocar o ursinho lá, hein Deixa eu ver Nossa Que tia, mano Pegou e não veio colocar, ó Ó, bala, ó Sem bala aqui Sem aqui Acabou Eita Caralho, ela roubou o urso meu E não colocou lá, mano Sério mesmo, Tico? Você fez isso? Deixa eu ver Que dá pra ver aqui, né O ursinho Cadê o ursinho? Não Eu acho que ela já colocou lá na máquina mesmo, ó Aí, ó Não tem, ó Tá vendo? Não tem E aqui, galera, ó Eu tenho que selecionar os produtos que eu quero que coloque, tá? Aqui, ó Configuração do produto, ó Achocolatado E eles Agora eles colocaram o negócio certinho aqui, galera Que dá pra saber o que é gelado ou não Você tá vendo, ó E daí eles vão colocando aqui, ó Tudo que eu deixo marcado Eles colocam Ó, aqui é frio, ó E antes a gente não sabia o que que era gelado O que que não era gelado E agora ficou mais fácil, ó O ruim É fazer isso aqui de freezer em freezer, né? Tem que pegar assim e ficar descendo tudo aqui, ó Desmarcando, marcando Porque senão eles não colocam Eu acho que eles colocam Eu acho que eles colocam coisas que não tem nada a ver de freezer aqui dentro, né? Aí fica ruim, ó Mas isso, eu vou arrumar depois em off, tá? Bem melhorzinho Pra mim deixar ganhando dinheiro aí Pra quando chegar uma nova atualização A gente Ter tudo certinho organizado, né? Aí, ó Beleza, show Fechou Pelo menos um freezer eu deixei arrumado Pra não falar que eu não sou o mau organizador, né? E eu tenho que comprar mais coisas Porque você viu Os ursinhos lá Quase não deu Praticamente não deu pra fazer o cheiro na máquina lá Ó, tinha mais quadro pra gente colocar Tem que vender essas privadas aqui Sofá Aí, ó Um freezer certinho Show Fechou, ó É o que eles podem colocar aqui, tá? Firmeza? Bom Não esqueci de nada Tá aí, ó Os caras tudo contente Ó, já fizeram a limpa no ursinho aqui, véi Eita Pega, hein? E o tio recolhe o dinheiro do caixa pra nós lá O gerente, né? Aqui, ó 400 É o tio que recolhe, ó Não sou eu que recolho, tá? Ó Ô, louco Mas deixar agora o caixa separado? Não, né? Não 152 Ah, esse caixa é igual àquele E aí, esse aqui é igual ao outro, né? Então tá aí Firmeza, manos? Deixa aí no comentário o que vocês acharam Vamos colocar uma ideia bem bacana E a gente se vê aí na próxima atualização, beleza? Se eu esqueci de alguma coisa Vocês deixem aí no Comentário Que daí se eu esqueci alguma coisa eu apresento depois Ok? Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu! Tchau